Aqui dentro da cidade é executado por um vereador. Então eles não teve tempo de estar aqui hoje porque eles estão correndo atrás já de fazer outra campanha, porque é muito bom ser vereador. Uma correção, então eles não gostam de serem vereadores, eles gostam de ser candidatos para vereadores. Então isso entristece muito a nossa cidade, porque poderiam estar aqui os nossos vereadores, junto a essa gestão aqui pública, audiência pública. Então nós temos aqui um ofício para, assim, a gente quer juntar junto a audiência pública, assim, nós pedimos para o nosso lojamento, que vai ficar um pouco distante da cidade, mas um lugar muito lindo, graças a Deus. Nós temos 400 famílias inscritas na nossa associação que estão esperando esse projeto social, né? Que a gente está aqui na luta, correndo atrás, tudo dentro da lei, para isso ser executado. Mas só que lá, um pouquinho distante, nós precisamos também de creche, de escola, de benefício para nossos moradores, que a maioria são carentes, né? Todos carentes, praticamente. Então a gente tira esse benefício. Então eu gostaria que a Lu entregasse esse ofício, onde está pedindo aqui um milhão para a nossa associação, né? Para os moradores, não gostaria. Então eu vou enxergar muito bem.